Oi gente, neste vídeo vou apresentar a música Jequibal, a pedido da minha amiga Ana Lúcia Casagrande, música do pianista Mário Albanese, em parceria com o mítico maestro Ciro Pereira, arranjador de mão cheia, de quem tive a honra de ser aluno nos meus tempos de Unicamp. Jequibal, além do nome desta música, é também o nome do ritmo dela, que é um samba em 5x4, uma façanha inovadora na época que foi lançada, porque era o auge da bossa nova, e qualquer coisa diferente do ritmo consagrado ali pelo João Gilberto, era como se fosse mexer num time que estivesse ganhando. Enfim, vamos ver toda a elegância do ritmo Jequibal. Música 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 E aí, curtiu? Dê seu like, ajude-nos a divulgar o canal, fale para os seus amigos, dê seu comentário, escreva seu comentário aí no YouTube, para a gente conversar sobre música, aqui no Musicalmente Falando. Um abraço, até a próxima. Música